A comunicação gráfica a serviço de mensagens políticas é tema de reportagem da revista Select, que está nas bancas. Pôsteres e outras peças gráficas colocadas em museus, ruas, escolas ou na internet são formas de transmitir mensagens de impacto imediato. A Select selecionou 12 exemplos dessa arte de protesto de diferentes países, incluindo o Brasil. Os destaques aqui são a série Apóstolos do Genocídio, criada pelo Grupo de Ação, e os cartazes e grafites perguntando quem matou a vereadora Marielle Franco. Conheça casos parecidos no México, na França, na Argentina e em outros países na edição de inverno da revista Select.